Assim como toda grande história de amor, temos um início, um meio e um fim Então vamos lá rapaziada, seja bem-vindo ao canal, curte futebol, curte Cristiano Ronaldo, curte Manchester United Seja bem-vindo, se inscreva, deixa o like, vídeos diários, comente alguma coisa pra chegar a mais pessoas Ontem eu fiz o giro da Copa, primeiro dia, estava até programado pra fazer o giro da Copa aí do segundo dia Até porque a Argentina se ferrou né velho, e eu acho é pouco, quer que a Argentina se ferre mesmo Eu não gosto de brasileiro que torce pra Argentina, jogou na guela E é o seguinte rapaziada, mas saiu a nota oficial do Manchester United e Cristiano Ronaldo não é mais jogador do time Então vamos, obviamente, dar a prioridade pra esse vídeo né Vamos lá, primeiro passar na íntegra aqui pra vocês Abre aspas, nota oficial do Manchester United Deixa eu pegar aqui que eu tô velho né Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United em um acordo mútuo com feitos imediatos O clube agradece a ele por sua imensa contribuição em duas passagens por Walt Trafford Marcando 145 gols em 346 partidas e deseja a ele e a sua família o melhor para o futuro Todos no Manchester United continuam focados em continuar o progresso da equipe Sob comando de Eric Ten Hag a trabalhar juntos pra obter sucesso em campo Abre aspas para Cristiano Ronaldo Após conversas com o Manchester United, concordamos em encerrar nosso contrato mais cedo Eu amo o Manchester United e amo os torcedores e isso nunca vai mudar No entanto, parece que é o momento certo para buscar um novo desafio Cristiano Ronaldo pelo Manchester United 146 jogos, 145 gols, 64 assistências, 3 títulos de Premier League, 1 Champions League e Mundial de Clubes 1 FA Cup, 2 Copas da Liga, 2 Community Child e Melhor do Mundo em 2008 11º maior artilheiro da história do Manchester Que tem o Winnie Rooney como seu maior artilheiro né Vamos lá então Aqui né Vou até colocar na thumb aí O boneco do Cristiano Ronaldo De 2008 Que é essa camisa aqui Campeão da Champions em cima do Chelsea Foi conversando com esse boneco Que eu até falei Cristiano Ronaldo, você voltou e tal e etc Você vai reparar né Que não é o Cristiano Ronaldo de agora O cabelo dele é antigo Inclusive eu imitava esse cabelo quando eu era adolescente Cara, tinha 16, 17 anos Eu imitava esse cabelo do Cristiano Ronaldo Era ridículo, mas eu imitava E essa aqui foi minha primeira camisa Vocês também estão cansados de Piratation 2003 Comprei no Mercadão Foi um parto para comprar Porque Cristiano Ronaldo Ninguém conhecia Cristiano Ronaldo Ninguém Né Tinha dimensão Porque na época não tinha internet A internet era só para quem tinha muito dinheiro Então a galera não acompanhava o Manchester A galera não acompanhava o Cristiano Ronaldo Então foi muito difícil conseguir E eu guardo com muito carinho essa camisa E carinho rapaziada É o que eu tenho pelo Cristiano Ronaldo Escolhi o Manchester United Como meu time do exterior Não foi por conta do Cristiano Ronaldo Foi por conta do Peter Schmeich Que eu já expliquei isso em outro vídeo Desde 1999 Eu acompanho o Manchester Isso pesou muito pela minha admiração ao Cristiano Ronaldo Porque ele veio para o Manchester como desconhecido E ali eu adquiri essa admiração pelo atleta E galera Uma história linda Uma história maravilhosa do Cristiano Ronaldo Mas que chega a ser o fim De uma forma melancólica E essa é a minha opinião Ele volta para o Manchester United Naquele hype Galera Eu sempre quis o Cristiano Ronaldo de volta Faz quase dois anos que eu tenho o canal Antes do retorno do Cristiano Ronaldo Eu já havia feito um vídeo Que eu gostaria de vê-lo novamente Antes de encerrar a carreira Vestindo a camisa do United E pouco tempo depois Isso se concretiza Ele volta ao Manchester E eu faço aquele vídeo todo emocionado Mostrando as camisas e etc E em sua primeira temporada Ele foi o melhor jogador do time O time se teve lampejos de bom futebol Foi por conta do Cristiano Ronaldo Que jogou bem Apesar das limitações da idade e etc Jogou muita bola no Manchester United E a não classificação para a Champions League Foi um divisor de águas Porque desde então todo mundo já falava Antes do término da temporada Cristiano Ronaldo não ficaria Se o time fosse jogar a Europa League E o time não se classificou para a Champions Veio pré-temporada Coincidentemente ele não apareceu Para a temporada E já começou os boatos Que ele estava forçando a saída E depois ele veio à tona Na última entrevista que eu fiz vídeo também Falando que o pessoal queria que ele saísse Mas ao mesmo tempo informações diziam Que o pessoal queria que ele ficasse Nada mais isso faz sentido Agora oficialmente o Cristiano Ronaldo Não é mais jogador do time Após uma temporada vexatória atual Futebol do Cristiano Ronaldo Cara Não dá Não dá para reconhecer Não dá para reconhecer Um jogador brilhante Apesar da idade Ainda um jogador brilhante Um dos melhores jogadores da história do futebol Realmente em atuações Muito, muito fracas Nessa temporada Talvez por falta de vontade Talvez por falta de De motivação Por tudo que ele disse na entrevista Que ele já estava Com a cabeça fora do Manchester Por tudo que aconteceu Que vocês devem ter visto na entrevista Se não viu Dá uma olhada no vídeo aí Então uns Nem 10 dias atrás eu postei esse vídeo Foi uns 5 dias atrás Então galera É melhor para o Cristiano Ronaldo E é melhor para o Clube Manchester United A saída do jogador É assim com dor no coração Porque Eu não me canso de falar Minha admiração pelo atleta E não é de hoje Eu não conheci o Cristiano Ronaldo Jogando no Real Madrid Eu não torço para o Manchester United Porque o Cristiano Ronaldo Veio como tema rapaziada Que acompanha o jogador Que é fiel ao jogador E eu não estou falando que está errado Longe disso Mas assim Eu acompanho o Manchester United Eu torço para o Corinthians Então assim Eu não sou Eu acompanho o Cristiano Ronaldo Mas ele foi para o Real Madrid Eu não vou virar Real Madrid Ele foi Vai para o Bayern de Munique Eu não vou virar o Bayern de Munique Eu vou continuar sendo o Manchester United Mas não julgo Quem acompanha o Cristiano Ronaldo E vira torcedor daquela equipe Que o atleta joga Messi Lewandowski Enfim Cada um faz o que quer da vida Cada um paga suas contas Não tem que dar pitaco Na vida de ninguém Mas assim Fico chateado Pelo Cristiano sair Porque é um jogador Que eu sou fã De um clube Que eu torço Na Europa Então claramente Eu fico chateado Gostaria que tivesse ficado mais tempo Gostaria que ele estivesse disputando uma Champions Então eu fico duplamente magoado Uma pelo Cristiano Ronaldo sair E outra obviamente Para o Manchester se encontrar nessa situação Há muito tempo As críticas com a relação ao Manchester Eu já venho fazendo há muitos vídeos atrás Então nem vou perder muito tempo nesse vídeo falando sobre isso Não é de hoje Muito antes de Cristiano Ronaldo Eu já venho fazendo essas críticas E na entrevista do Cristiano Ele também faz as mesmas ponderações Que eu já fiz Então pô De fato o Manchester United Ele tá pisando na bola Há muito tempo Tá Há muito tempo E o Cristiano Ronaldo aí Pelos seus motivos Seja verdade ou não Cada um tem sua versão Não entrou com a cabeça De cabeça nessa temporada Não fez boas atuações E agora chega O seu fim Como eu disse Toda bela história Tem um começo Um meio E um fim E chegou o fim de Cristiano Ronaldo No Manchester United Minha admiração pelo atleta Não vai mudar Ah mas se ele for pro City Daí é demais né Daí eu não estou contando Muito provavelmente deve ir pro Bayern Voltar para o Sporting Sei lá cara Ele Enfim Mercado não falta Porque o cara é um monstro Desejo toda sorte do mundo a ele Continuarei fazendo vídeo Do Cristiano Ronaldo Continuarei fazendo Pós-jogo do Manchester Meu canal é de futebol Meu canal é de Manchester É de Corinthians É de Palmeiras É do que vocês quiserem Vocês que mandam aí Vocês me dão ideias de vídeo Então Para a galera que é fã Do Cristiano Ronaldo Pode ficar tranquilo Que farei vídeos dele ainda Apesar de não estar mais do Manchester Para a galera do Manchester Pós-jogo continua normal Vamos continuar focados No projeto do Ten Hag Que eu boto muita fé Entendeu O Cristiano Ronaldo sai Mas outros virão O Cristiano Ronaldo Veio como um desconhecido Pode pintar outros jogadores Até então desconhecidos E virarem ídolos Como o Cristiano Ronaldo foi Como o Rooney foi Como o Giggs foi Garnaccio está estreando agora É um menino que eu boto muita fé Por que não se tornar Um novo ídolo do Manchester United Onde estamos tão carentes E eu só peço uma coisa Nesse final do vídeo Tanto para torcedores do United E também para fãs do Cristiano Ronaldo Manchester United é uma instituição gigante Tricampeão europeu Campeão mundial Enfim Maior campeão da história Da Premier League No modo Premier League É um gigante Cara É um gigante Tão gigante quanto o Real Madrid Quanto o Barcelona Bayern de Munique Pô Liverpool Tem muitos É gigante É gigante E o Cristiano Ronaldo É um dos melhores jogadores Da história do futebol Então vamos assim Não o Cristiano Ronaldo Tem que sair dessa Igual eu já li muito O Cristiano Ronaldo Tem que sair dessa merda Por que o Manchester United Ele não sei o que tem Por que o Cristiano Ronaldo É maior que o Manchester Por que não sei o que tem Torcedores do Manchester Xingando o Cristiano Ronaldo Por que o Cristiano Ronaldo Fez corpo mole Por que não sei o que tem Que é só jogar em time forte Não quer participar Da reestruturação do time E etc Galera Chegou ao fim Não precisa mais ter ódio O Cristiano Ronaldo Vai seguir o seu caminho E a história A história Vivida por Cristiano Ronaldo No United Ninguém Vai apagar Nada Vai apagar O United Sim está em Reconstrução Está há anos Luz Atrás de onde deveria estar Isso eu já faço Várias críticas Repito Em outros vídeos E a história Do Cristiano Ronaldo No United Foi maravilhosa Como essa camisa Como essa camisa Como esse boneco E tantas outras camisas E momentos Que eu tenho guardado aqui E tem aí também no Youtube Para quem não viu A molecada Busca gols e lances De Cristiano Ronaldo Vou pegar um ano aqui Pega 2006 2007 E vê o que Cristiano Ronaldo fazia Vocês não vão Não é tempo perdido Isso daí rapaziada É tão bom Quanto você estudar Ler um livro Veja Que Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo é eterno Muito obrigado ao papai E boa sorte para ele Não é do jeito Que eu gostaria Mas é do jeito Que deve ser Que tem que ser Então Vamos lá Vamos continuar Nossa reestruturação Com o Tenrag Garnatio E companhia Tamo junto Forte abraço É nóis Tchau 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 Tchau